Com um investimento de 6 milhões de reais, o governador Paulo Dantas lançou o programa de aquisição de alimentos. Foram cadastrados 1.527 agricultores familiares em 82 municípios do estado. 42 produtos da agricultura familiar de produção convencional e orgânica estão incluídos no programa. Foram cadastradas 338 unidades recebedoras das doações de alimentos que vão atender 600 mil pessoas direta e indiretamente, o que corresponde a 20% da população. De acordo com o governador, o programa vai permitir que alimentos saudáveis cheguem às mesas de quem mais precisa.